Música 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 Nossa, estourou o pneu. Droga, mas que porcaria. Estourou o pneu. Esquenta não que eu troco rapidinho. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Igual, cadê você? MIGUEL 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 Vamo, troca aquele pneu, só fui dar uma mijadinha, trocar aquele pneu, já já nós estamos em casa, vamo O que é isso que eu estou fazendo? Não dá pra ver. Miguel, você vai querer jantar ou a gente vai pedir uma pizza? Hein? Fala! E você não tá ouvindo eu falar, né? E você não tá ouvindo eu falar. 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 E você não tá ouvindo eu falar.